Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like rapaziada, deixa nos comentários a sua playlist de batalhas que você mais gosta do canal, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, tamo junto é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Essa é a mina K, eu sou o mano, atirando na sua cara, rima pesada que é rara, cê nem tem, então não é quebrada, cê é piada, cê não consegue fazer porque a rima não é equilibrada, sabe por que que eu tô jogando, tipo no Win Eleven? Ela é a mina K e eu de AK4R7. A K4R7 não arruma nada, cê quer atirar, então aguenta a rajada, é desse jeito, cê sabe, a rima é avassaladora, se eu soube na card, puttline na sua mente é metralhadora, só que você tá ligado, esse é o improvisado, você quer bater de frente, só que não passa de um retardado, pros cara que fala de arma, eu falo que é retardado, minha mente tá fechada e meu colete tá blindado. Seu colete tá blindado, mas vale, ele não produz, cê tá ligado que hoje eu te mando pro Suiz, eu vim da escuridão, só que hoje eu trouxe a luz, cê é metralhadora, mas eu trouxe a de Jesus. Eu sou o tipo de MC que conecta e também curte rima descalço, mas você é tipo de MC que mesmo descalça pisa em falso, isso que é embaçado é um pé atrás do outro, isso é uma caminhada. Mas eu não fecho com rato, tartaruga eu vim do esgoto, tipo ninja, cê não fica, nessa fita eu faço flow, tá ligado, JP vai te mostrar qual que é o show, cê morava em Moji, só que o rap é legítimo, hoje cê mora aqui, calma lá, entende qual o ritmo. Ah, mano, isso é a verdade, morava em Moji, vim representar tua cidade. Ah, sabe mesmo que a Aline aqui desconta, chamaram a Aline, JP tá dando conta, só que não dá improvisação, cê viu que você pede só tiro de oitão. Cê quer brincar comigo, aqui não é meu amigo, eu piso em você porque cê é o mais fácil e o mais fodido. Na verdade não, sabe que agora eu faço assim, que tipo de oitão é esse que atira festim? Aí eu não entendi, mas sabe que eu azedo, ela veio de Moji, te olhei cruz credo. Ah, essa é a minha rinha, é um tiro de festim pra MC de festinha. Mano, cê fala que é pro esquerdo, aqui não é se proceder, você tem teu bater de frente, mas hoje cê vai correr. Yeah, JP é o MC que é mais cruel, que faz a rima foda, eu até ando de rapel. Você não entendeu, eu cumpro meu papel, o MC de festinha, revôo em São Rafael. A dupla, que fala que é trapstar, e a guinho tá chegando pra colocar no lugar. É os cara que fala que é o trap, e fala que é flex, caminhada na sola do Belis, na sola do Armex. Pegou a visão, e a plateia veio comigo, cê sabe que rimando rap é preciso. No final das contas, esse é o inimigo, sua agressividade mano, cê aprendeu comigo. Só que de falsidade cê se contorce, falou de Armex, mas eu tô, caiu só no Air Force. Ei, foda-se o trap, essa porra é pouco pra mim. Foda-se o trap, é pouco pra você mano, é idiota. Sabe meu mano, que o Barreto entrou aqui, e tomou coça. Porque no final das contas, é um tremendo idiota. Eu não vou comprar Air Force, esse me sica e aí força. Aí força, só poesia. Tá na Zona Leste, tá forçando simpatia. Qual foi? Vem. Pode não ser Zona Leste, mas eu sou inteligente. Mesmo se não for a ZL, tá bem na sua frente. É a Zona Leste, ele é cruel. Puxando localidade, eu fazendo o meu papel. Mas eu não sou daqui, ele também não sou cruel. Isso daqui é na Zona Leste, isso daqui é São Rafael. Vai pra casa do caralho. Cê não faz rima e rap sempre é meu trabalho. Você vai tocar o seu, cê fez o seu papel. Papel de MC e papel de otário. Não encaixou e nem rimou. Rimando consequentemente, agora se afunda. Sabe suas folhinhas, seu flow e seu Air Force. Fez papel de otário, pega ele e limpa a bunda. Quer falar das minhas folhinhas? Então vai se fuder, cê tem mais tempo que eu. Tenho mais folha que você. Aê! Sem maldade, cê nem acaba da peste. Cê nem tem identidade. Pra mim você é uma cópia falha do da Leste. Gente, para o Breno sabe que você é um demente. Pra quem não sabia, há umas edições atrás. O campeão da Estudantes ganha a vata, é um cachorro quente. Só que pra você batalhar aqui, você babou o peixe. Sabe, infelizmente, cê não rima nesse beat. O campeão ganhava até um cachorro quente. Cê babou tanto um peixe, cê vai ganhar um McFish. Nossa, mas que ideia manjada. Ainda falaram que o Breno zero-torro. O campeão ganhava um cachorro quente. Cê já foi melhor. É quente, cachorro. Então, vê se você vai atrás disso. Não entende? Por isso que nessa cê se fudeu. Ataque pessoal, nós tem algo em comum. Nós só estamos no corre de ser melhor do que eu. Só que aí você perdeu. Yeah. Yeah, 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 yeah. Demorou, 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 demorou. Ok. Uh, yeah. Só que esse cara, mano, você fala várias fitas. Mas infelizmente, na batalha agora, cê se fode. O Breno faz uma rima que é boa. Tá à toa. Você sabe que eu pergunto, mano, até como é que pode. Ele fala, mano, de cachorro quente. Batendo de frente, cê sabe que agora eu rimo nesse hino. No gráfico, o meu flow é cinematográfico. Você é o cachorro quente. Eu sou o quente Tarantino. Pode crer agora, cesse. Mas Tarantino nunca vai ser escorcese. Eu dirijo minha própria vida, seu amante. Eu sou o protagonista, cara, boca, coadjuvante. Mas eu sou o quadjuvante. Só que infelizmente, cê perde na estudante. Sou o quadjuvante. Rimando, cê tá em vista. Cê vai ver o secundário matando os protagonistas. A rima em braça, ingressa do pena que cê tá dentro da tua casa. Eu sou o forasteiro que chegou pra te matar. Uma ideia agora, na tua frente, cê vai e se... Ele tá na minha casa, mas agora tá em braça. Infelizmente, sua cara hoje conhece meu joelho. Sabe, mano, cê toma pro Breno. E pra você chega aqui na minha casa, estendo o tapete vermelho. Mas esse cara só toma, questiona. Não foi duas, mano. Sabe que você é irrelevante. O tapete vermelho é pra você entrar. E por cê encaixar no beat, ele é antiderrapante. Pra não tentar honrar. Cê disse que vai matar. Falhou, eu vou chegar de voadora. Antes de tentar ensinar, comece a honrar tua professora. Cê vê como é a parada. Como isso é bem diferente. Antes de você querer vir ensinar alguém, primeiro segura o microfone de uma forma decente. Decente, eu sou decente. Sabe pra agora, eu não sou experiente. Mas sim, eu faço, eu sou o suficiente. E esse cara é com uma estrela cadente. Chegou, ameaçou. E até quis passar que eu era imbecil. Mas o brilho dele era tão reluzente. Passou dois minutos e ele já sumiu. Parar no trap. Sabe que é punchline, eu lauro punho. Tua briga não é comigo. Primeiro você se resolva com o autotune. Se eu autotune, ei. Sabe que esse é que vem do barro. Mas se o assunto é autotune. Eu tô tunado e eu te passo o carro. Eu vou te passar o carro. No freestyle, eu lauro predomina. Você deve parecer que tá com defesa. Cê deveria ter passado em uma oficina. Oficina de rima, deixa eu dizer. Cê pega minha punchline. Disse que ia me matar. Mas só com um verso meu, cê fica offline. Cê fica offline. Cê pega qualquer cingado. Eu vou acabar. Acabou meu tempo. Deixa eu passar o recado. Deixa eu passar o recado. Mas calma, calma. Faça a rima que cê gosta. Mas por favor, melhor que o primeiro. Dobre pra não ficar aquela bosta. Demorou, 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 demorou. Vem, 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 vem. Ai, 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 ai. Cabe a briga? É pro autotune. Cabe, truta, seus apirucar. Que casal que não brigue. Pra se resolver é uma foda maluca. Eu sou de ser desobrido. Mas não cê sabe que agora eu tenho tom. Ele vai me deixar filar. Mas eu pego as mina. O pai tá on. Vem comigo assim. Cabe, te mata, é o pin. Pois você é muito caco. Meu mano, não aguenta que cê quer de mim. Porra, minha professora, meu truta. Eu bato até o fim. Professora diz que eu era burro. E a escola que é burra demais pra mim. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Enquanto eu mato esse cara aqui. Pode pá, mas sabe truta que eu rimo na batida. Eu saí da escola, mas por meus mano 16 eu dei muita lição de vida. Agora meu truta eu vou falando. Você tá ligado que agora sua mente é burra. Você fala tudo isso. Mas na última batalha quase cê tomou uma surra. E agora eu vou dizendo. E sabe, eu não conto com a sorte. Eu sou mina a cara. Eu sou assassina. Cê bateu de frente com a morte. Só que você nunca vai entender. E agora você virou freguês. Você fala de AKKK. Não cola comigo. Quem de cá tem três. Toma rajadão. E é desse jeito. Sabe, sua rima foi contraditória. Não adianta. Tá ligado que eu vou fazer minha trajetória. Porque é desse jeito. Sabe que agora sua rima demora. Ele tava todo se achando. Toma uma sua. Porque contou vitória antes da hora. É essa feita, mano. Que agora eu vou dizendo. E sabe que cê não arruma nada. Oi. A Elmina quer que tá chegando. E na rima só lança a pedrada. E é desse jeito. Cê sabe, meu mano. Que a rima foi. O rima foi. Você vai tomar um amasso agora. Pra Trap Girl. Toma um amasso. Você me falou que a rima fluiu. Já fluiu. Falou que você me ama. Tá que é a Trap Girl. Trap Girl. Mas eu tô num lugar me sinto bem. E onde eu tô. Onde eu quero estar. Então tá suave. Quer bate e volta. Cê toma um pau. Para o Trap Star. Mas cê tá suave. Faz sofrir. Bagulho é muito sério. Eu vou ter que diluir. Você falou que ia me matar. Se o que isso não for. Postura de uma boa MC. Cê tá ligado, mano. Eu falei que você era fora com um KKK. Porque agora eu desenvolvo o movimento. Porque você falou que quase ganhou. Você mereceu. E eu falo pra você. Rejeição não é entretenimento. Vai. Deixa o like. Ativa o sininho. Ativando o sininho. E deixando o like. Você recebeu todos os vídeos aqui do canal. Rima Slogadê. Obrigado de coração a todos. Pelo apoio e pelo carinho. Rapaziada. Tamo junto. É nóis. Então bora lá. Continuar assistindo aqui o vídeo. Rapaziada. Sabe que eu rimo e eu tô suave. Ei, spa. Aumenta o volume não. Ei, o ali. Aumenta esse grave. Pai, eu batendo o cuzão. Poc, poc, poc na xereca dela. Só que eu tô fazendo aqui nessa porra. É rap, é hip hop. Pra matar esse pela. Ei, cê não entendeu. Sabe que agora você se fudeu. JP faz o verso que é pesado. O beat batendo não comprometeu. Cê nem tá já levando. Yeah. Pode passar. É o VL Chavo. Só que aqui você tá em Guarulhos. O único VL que eu respeito é o Malco. Cê respeita o Malco. E eu faço no palco. Cê sabe que agora na rima não chega e toma de assalto. Porque eu mostro pro cê, amigo. Olha como é que eu faço. Cê é corintiano. Mas o seu flow aqui é bem mais feio que o Cassio. Ei, ó. Ele é o JP que chega na rima que faz acontece. Cê sabe que quando nós rimos aqui o espírito santo do desce. Fala uma rima agora. Cê tá ligado? Essa que é a visão. Cê é corintiano. Só que eu sou louco. Tô jogado no meio da nação. Eu posso ser feio. Mas eu já fui pro regional. Igualzinho o Cassio que é feio. Mas é campeão mundial. Então você fica suave. Ô caralho. Tá ligado? Que é rap, que é pesado. É por isso que você não aguenta. Tá ligado? É o que eu já tô, Xavião. Ei, 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 ei. Esco. Ai, 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 é o Free. Ele falou que foi pro regional. Eu fui também. Ronaldinho, bruxa, é feio e não perde pra ninguém. Cê tá ligado que agora eu tô no palpite? Mano, quando eu rimo você perde um feat. É Ronaldinho, cê tá aleatório nesse beat. Vá pro resto, meu parceiro. Tá ligado? Que é o momento. É que você falou até de Cassio. Por isso que tá perdendo tempo. Ele fala que eu tô aleatório. Cê tá ligado, mano? Nesse momento eu faço na nata. É que quando eu chuto é notório. Eu dou um tapa e já viro a cara. Cê sabe que cê para, mano. Agora eu saco peça do meu cartucho. Respeita, cê é tropa dos falos. Eu sou a tropa do bruxo. Cê é a tropa do bruxo. Porque você tá bruxão na quebrada. Só se for meu parceiro. Porque quesito de rima você é piada. Cê quer falar até de Ronaldinho. Tá ligado que eu já tô na rua. Você dá um tapa e vira a caré. É a maior prova que você tem duas. E eu sou guerreiro. Um que eu já bati. Outro que eu vou fazer igual fiz com o primeiro. Pera, vê se você não acelera. Tá ligado que o guinho já começa. É desse jeito, meu mano. Que agora você é quem chega e tropeça. Tá pedindo pra gritar. Não tá reconhecendo aqui o valor. Parceirão, isso nunca foi panela. Isso daqui é sangue. São admirador. Tá todo afobado. Achando que vai me vencer. Satisfação do São Rafael. Só esse lado grita pra você. Aê. Ele falou que isso daqui é batida e amor. Eu conheço, não desmereço todo o seu valor. Eu entendi que você é correria e que você é sofredor. Como você quer me apagar? Se pulmão branca, eu sou uma pessoa de cor. Só que eu te mato no free. Lembro é por cada batalha que a plateia era MC. Por isso que eu valorizo. Cês gritam pra mim esse lado aqui. Porque eu vim de quebrada. É melhor brincar do que nunca cair. Tipo assim. Nossa, nossa, eu vim de quebrada. Eu vivo a periferia. Cals bem de quebrada é bem fácil. Você é MC ou é Série Sintonia? Hein? Vem. Ye. 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 Eu entendi que você é quebrada. E entendi que isso é sofredor. Só que isso não é argumento. Pois quebrado e favelado, parça, eu também sou. Eu sou mais a Série Sintonia. É relata daquilo que não fala a burguesia. MC de pandemia. Achar que tá representando. Cê acha que tem caminhada? Põe um pute no pé e sai andando. Mas agora cê perdeu sua fé. Quem trabalha com pute é você. Porque primeiro pute, depois dá o pé. É fácil falar que você é quebrada. É fácil querer me peitar. Difícil é segurar a responsa na hora de trocar ideia com o irmão badá. Esse cara acha que representa aqui no tatame. Vou assinar um latrocínio, meu mano, cê tá de vexame. Eu sou Huteng, gatilipeng e eu sigo ninxame. Hoje eu vou te matar e sua advogada vai ser a doutora de Orlane. Eu vi vários MC aqui, atacando sua fragilidade. Porque é uma atitude isolada, falaram que formam sua identidade. Só que eu não acredito nisso, é rima e agressividade. Ensinei pra você e pros outro MC, o que é ser maloqueiro de verdade. Calma lá, sintonia, tá ligado que eu sou inteligente? Vou dar seu JP, sintonia, o que vai te matar é o que tá na sua frente. Aê! Ei! 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 Tão gritando até pro guinho, não é culpa de ninguém. Agora eu vim pra cá, vocês vão gritar pra quem? Esses MC de hoje, eu não entendo nada. Eles querem vir tirar o guinho de piada. Tão gritando pra mim, valeu molecada. Não gritam pra você e você é dessa quebrada. Eu posso fazer o que no profissionalismo? Se o amor vai ganhar do favoritismo. Ele quer vir falar, mas eu exploro o limite. Senando dá sintonia, sintonia é eu e o beat. Tão gritando até pro guinho, não é culpa de ninguém. Tão gritando até pro guinho, não é culpa de ninguém. Eu não sou da minha quebrada, pra ver aqui é muito tempo. Guarulhos é gigante, meu parceiro, argumento. Guarulhos é enorme, esse é entretenimento. Ele acha que Guarulhos é do tamanho do talento. Guarulhos é gigante, eu concordo que é. Mas cê não é rumo a nada, MC de pouca fé. Aê! Ó, 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 ó. Guarulhos é gigante. Pode pá que eu vou rimando a esmo. Tem uma semana de batalha na sua quebrada, quem é o maior campeão mesmo. Eu tenho a fé do tamanho de um grão de areia. Pode não mover montanha, mas bate nas cara feia. Aê! Aê! É, ó, 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 ó. É, é, é. Bate até nas cara feia, rimaneia. Sou Guarulhos pra caralho e amanhã é Guarulhos ganhando aldeia. Ó, aê, não acabou não. A fé é um grão de areia que nem ele falou. Então dá um close. Vem bater em MC da cara feia. Hoje você vai sonhar com essa cara preta. Você não faz verso improvisado. Isso é cultura, caguei pros vídeos monetizados. Foi, foi, foi. Foi da cara preta, é o guio. Pouco talento, pouca rima e muita treta. Aê! Ele mesmo disse que ele tem a cara preta. E a parte do boi, o chifre é só tirar a bombeta. Aê! 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 Ele falou que não ia falar pessoal. Quer ver quem o homem é? Só dá poder pra um animal. É desse jeito mesmo. Você já pode crer. Se o touro tem um chifre, espero que descifre. Que esse chifre aqui é só pra me defender. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Realmente, um boi tem chifre e tem a cara preta. Posso arrancar e tocar a sétima trombeta. Calma aí, calma aí. Aê! Aê! Oh! Eu mandei um suporte e o seu lado gritou. É aquele ditado, acho que o jogo virou. Acho que o jogo virou. Se acaba que o juiz apita, não te falou. Aê, moleque, agora cê vai arrumar nada. Você tá reclamando dentro da sua quebrada. Tô imbecil, eu já disse que eu não moro aqui. Eu sou do paraíso e é mocota pra tá aqui. O Jaiz não apitou, mas aí que cê vacila. Hoje eu vim calar sua boca e do juiz amarilha. Cê não consegue fazer, mas sabe que eu faço aqui. Cê falou que eu sou igual o diabo. Sabe que agora eu vou te responder. Só que cê come gosto pra caralho. Quem tem ti aberto aqui é você. E aí, vai embora, meczão. Um tempo de improvisação. Não, agora cê vai pro chão. Mas sabe que cê vacilão. Cê disse que você é. Mas sabe que cê é perreco. Como eu não vivo no estúdio. Fazer a história no asfalto antes de conhecer o eco. Eu digo que o que vai faltar na sua memória. Eu te emparei, cê tá dentro da cabeça. Pô, cê não tá entendendo? Vou fazendo voo. Por isso que agora não frio. Eu não digo pai, pai, amigão. Porque eu sou MC. E eu sei por que eu tô aqui. Só que ele falou da minha cabeça. Sabe que agora essa rima é sua. É porque eu sou tipo de mineiro. Eu dou um puff. Uma ideia melhor que a sua. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. Sempre deixam o like. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rinho A Sula HD. E sempre irei trazer compilações. As melhores compilações, melhores flows, melhores bate-voltas, rapaziada. E deixem nos comentários top 5, top 10 MCs que vocês mais gostam de assistir aqui no canal Rinho A Sula HD. Tamo junto. É nóis. Falou.